A Organização Mundial da Saúde classificou a disseminação da doença causada pelo novo coronavírus como uma pandemia. O coronavírus, como ficou conhecido, já infectou mais de 110 mil pessoas em todo o mundo desde o final. Parou o ato recorde de confirmações no mês. Mil mortos por covid-19 no Brasil em 15 meses de pandemia. A Organização Mundial da Saúde Há 40 dias nós recebemos um convite da Secretaria Municipal de Saúde para a gente construir o primeiro centro de vacinação escola, que iniciou lá na Escola Machadinho. Então, por conta do sucesso na assistência de enfermários prestada pelos nossos alunos do quinto ao nono módulo, nós fomos convidados a assumir aqui o centro maior de vacinação que tem de Caruaru, que é aqui no Espaço Cultural. Para os alunos tem sido uma experiência de grande construção de conhecimento, porque os alunos aqui têm a oportunidade de estar ajudando nesse combate à covid. É uma experiência única, onde nós ainda, quanto estudantes, estamos à frente de uma situação muito importante, não só para o município de Caruaru, mas sim para o Brasil, mas sim para o mundo. A gente está trazendo a esperança, como o pessoal fala, dose de esperança para toda essa população. A gente está permitindo que essa população se imunize, se proteja. A gente escuta relatos de pessoas que perderam parentes ao mês e que estão ali, ah, eu queria que meu pai tivesse tomado essa vacina, talvez hoje eu não tivesse vindo da missa de sétimo dia, foi o que eu escutei essa semana. Seja a população rica, pobre, preto, branco, estrangeiro, brasileiro, a gente está aqui disponibilizando o serviço para todo mundo. A parceria com a SES Unita foi fundamental para a ampliação da capacidade diária de vacinação dos caruaruenses. É de grande importância e de grande alegria para a Secretaria Municipal de Saúde, toda essa parceria que foi firmada. Desde o Colégio Machadinho, a gente iniciou com uma média de aproximadamente mil doses diárias e a gente já começou com um grupo de, em média, 24 alunos por dia, 3 alunos por cabine. Estamos fazendo em média de 2 mil doses diárias e a gente estava na faixa etária em média de 63 anos, quando a gente começou, há 40 dias atrás. E graças a Deus e graças aos alunos, nós estamos agora na faixa etária de a partir de 39 anos. Outra coisa que é importante falar e ressaltar é da gratidão de estarmos fazendo parte desse momento histórico mundialmente. E lembrando, sem enfermagem não há vacinação. Então é muito gratificante estar nesse momento na linha de frente. E lembrando, sem enfermagem não há vacinação.